As imagens das câmeras de segurança de um bazar no centro da cidade de Xancherê registraram a ação de um bandido. Depois de quebrar o vidro, ele entrou no local e levou cerca de 200 reais em dinheiro do caixa. O dono do estabelecimento é o Luiz, que se mostra revoltado com a situação. A gente vai conversar com a CDL e com a SIX. Depois, então, a gente vai partir para as autoridades competentes nesse caso. Mas, primeiramente, a gente vai pôr os comerciantes com a CDL e a SIX, que a gente vai conversar, para ver qual é o melhor caminho, tomar atitude, porque a gente já não está mais aguentando esses problemas que estão acontecendo aí. A farmácia do Alcione também foi arrombada. Aqui, o prejuízo foi bem maior, cerca de 5 mil reais entre produtos levados e danos. Quando chegamos aqui, infelizmente, a gente se deparou com o vidro quebrado, né? E, quando entramos aqui, percebemos todo o estrago cometido pelos assaltantes, né? Na mesma noite, três estabelecimentos comerciais foram arrombados do mesmo jeito. Alcione diz que a polícia militar passa com frequência em frente à farmácia, mas nem isso assusta os bandidos. O tenente da PM de Xancherê diz que a ação rápida dos ladrões dificulta o flagrante, mas a comunidade pode ajudar. A primeira ação que a gente sempre procura trabalhar é com o auxílio da população, com o auxílio da comunidade. Então, a orientação para a comunidade é visualizando qualquer pessoa estranha ou circulando naquele meio, naquele local, que aciona a polícia militar. E o problema, mais uma vez, é que mesmo quando os criminosos são presos, logo em seguida acabam liberados. Isso faz com que comerciantes tomem medidas mais drásticas. Esse é o ambiente de trabalho de um chaveiro, que atua no centro aqui da cidade de Xancherê. Muitas prateleiras, tudo normal, não fosse pelo seguinte fato. Olha só o que tem por aqui. Colchão, cobertores e travesseiro. Por causa da insegurança, o dono do estabelecimento está passando as noites por aqui. A gente trabalha a vida inteira, tem que proteger um pouco o patrimônio, às vezes a gente mesmo tem que proteger. Eu acho que está na hora da sociedade, através das associações, a gente deve se unir e buscar auxílio junto ao poder público ou aos órgãos competentes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.